Bom dia a todas e a todos, bem-vindos a mais um Direto. Estes que são momentos importantes para podermos trocar ideias e falarmos daquilo que é a vida da nossa freguesia e daquilo que vai acontecendo pela freguesia, não só obras como eventos e outras situações que são pertinentes para partilharmos, falarmos, abordarmos, esclarecermos acima de tudo e portanto a partir deste formato podermos estar em permanente contato convosco e já sabem, este é muito simples de participarem, basta escreverem um comentário durante este vídeo. No final, se entretanto já estiver terminado, poderão escrever que na sessão seguinte nós abordaremos o tema e isto é muito simples e muito prático para todos aqueles que vivem na nossa comunidade. Como habitualmente, nós teríamos aqui um período de resposta a questões que ficaram pendentes de sessões anteriores e depois, então, falaremos um bocadinho de alguns temas e, obviamente, o vosso contributo é importante para podermos partilhar ideias, projetos e sugestões, como referi no início. Bom, sem mais demoras, então, passando àquilo que são as perguntas deixadas por alguns dos nossos fregueses, dar nota, então, que temos aqui um comentário da Helena Neves, Marques Neves, sobre uns terrenos nas hortas da Rua Cristina da Silva em Monte Abraão, se são hortas que estão legalizadas, pois todos os dias há queimadas com vários cheiros e é difícil ter as janelas abertas. Pois bem, Helena, muito obrigado pelo seu comentário. Nós já tivemos a oportunidade de partilhar esta informação com a Polícia Municipal. maioritariamente ali os terrenos são, há lisonos em que os terrenos são privados, portanto, e que as pessoas acabam por fazer negócio ou alugando patalhões às pessoas, mas sabemos que acontecem essas queimadas, sabemos que acontece ali um conjunto de situações que tivemos a oportunidade de reportar à Polícia Municipal, para que ela possa atuar dentro daquilo que é o seu quadro de competências e já tivemos a oportunidade, eu próprio já tive a oportunidade de interpelar o comandante da Polícia Municipal, que tem estado a tentar isso e, portanto, as equipas da Polícia Municipal têm feito aqui uma análise e uma avaliação da questão para que se possam tomar brevemente algumas ações. Contudo, são sempre situações complexas de tratar. A Elisabeth Frazão, que nos fala também de hortas contestinas, na rua Pedro Álvares Cabral, e por causa disso, então, as ratazanas e os animais que por ali existem, dizendo que já fizeram queixa. Bom, Elisabeth, estive a ver no sistema, mas junto a nós não temos nenhuma identificação sobre esta questão, no entanto, obrigado pelo seu alerta e nós tomaremos boa nota e solicitaremos aqui a intervenção da Câmara, até porque existem hortas muito próximas e as pessoas podem se inscrever para ter um espaço mais simpático e agradável. A Lourdes Gonçalves, que nos vem falar sobre o estacionamento junto ao dificuldade de estacionar junto à Avenida do Miradouro e há aquilo que é, digamos assim, o calvário de todas aquelas pessoas que ali vivem e é na Avenida do Miradouro, na Rua Damião de Góes, na José Réveo, enfim. Há, de facto, ali problemas de estacionamento e, por isso mesmo, Lourdes está em curso uma obra para a criação de uma bolsa de estacionamento junto, um pouco mais abaixo, junto à loja Shopping Montabrão, a loja sinesa que ali se encontra, no sentido de criar mais estacionamento. Também brevemente entrará em obra o Tulu Grande, que também permitirá criar mais algum estacionamento e é nesse sentido que nós temos caminhado de irmos intervindo nas ruas e nos locais onde é possível fazer esse tipo de intervenção. E, portanto, esperando que essa bolsa, numa primeira fase, dê resposta a algumas das situações e depois irmos avaliando e vendo a necessidade de aumentar a oferta ou não, tentando, deste modo, também minimizar este efeito e nas ruas onde é possível isso acontecer. A Joana Santos, que também já vi que está... também nos deixou aqui uma mensagem, perdão, sobre a Rua Norton Matos, que tem, quer de um lado, quer de outro, na Rua Norton Matos, que é uma criança junto ao Salgar Maia, tem dois acessos, duas escadarias pequenas, que dão acesso a essa rua, que é uma rua sem saída, perguntando e pedindo que sejam intervencionadas e instalados corrimões. Pois bem, Joana, obrigado pela sua sugestão e pela sua nota, iremos tomar atenção a este tema e tentar encontrar as melhores soluções para esta situação e, por isso, Joana, muito obrigado por este contributo. A Sandra Peralta, que nos fala sobre a Rua Pedro Escovar, também relacionada com animais que por ali circulam, vamos, obviamente, reforçar essa... uma vez que já fez dois pedidos e ainda não foi intervencionado, segundo consta, vamos reforçar junto da Câmara para que haja uma desinfestação dessa rua, deserratização, melhor dizendo, e, relativamente ao estacionamento, a Câmara está a desenvolver um projeto de execução para essa zona da Rua de Escovar e da Avenida Capitão Gomes Rocha possa ser intervencionada e possa ter mais estacionamento, criando ali uma bolsa de estacionamento. Diz-nos também... pronto, e depois tem, na continuação da intervenção da Sandra, da dificuldade que é circular por essas ruas, para ir para a escola e, portanto, tudo isso será corrigido nessa intervenção, de forma a poder facilitar a circulação. Pelas escadas, como refere, é bastante difícil criar ali alguma zona de... eliminar alguma barreira, mas, pelo outro lado, será certamente possível. A Fátima Alves, que nos deixa aqui um reparo sobre os caixotes de lixo que estão estragados na Rua River Sanches, Fátima, muito obrigado, nós também já tínhamos sinalizado isso e reportado aos mais reforçados com o seu pedido, o pedido que nos deixou no dia 23 de janeiro, e temos outras situações que também temos vindo a pedir aos mais a máxima atenção para substituição e reparação dos contentores. O Hélder Santos Loureiro, perdão, nos fala das viaturas abandonadas, onde, Hélder, de facto, temos um problema, temos muitas viaturas abandonadas, a Polícia Municipal tem feito um processo, um trabalho de recolha das mesmas, e na nossa freguesia já foram mais de 100 viaturas recolhadas, e, portanto, é um trabalho em contínuo que tem que ser feito para que os carros sejam retirados da via pública e, assim, também libertar espaço para estacionamento. O Manoel Matos, ainda assim, perdão, Hélder, sempre que tiver uma situação dessas, pode sinalizar de imediato, usando ou a plataforma, uma baixa da junta, ou a plataforma do Sintra Resolve da Câmara. O Manoel Matos, que nos fala sobre as obras que estão a acontecer na freguesia, portanto, diz que as ruas estão completamente desventradas, já me disseram que estavam a fazer ciclovias, mas não acreditei. Bom, Manoel Matos, eu não sei que ruas se refere, neste momento as ruas que estão a ser intervencionadas não têm previsto qualquer tipo de ciclovia, as ruas que estão a ser intervencionadas é a Ásia de Gneco, será a Américo Ferreira Lopes e a Rua Miguel Torga e nenhuma delas é para ter um percurso ciclável. O que está a ser feito na Ásia de Gneco e será depois também transposto para a Américo Ferreira Lopes é criar condições de circulação pedonal, melhorando o próprio piso através da criação de uma pedovia, ou seja, uma zona com material antiderrapante que as pessoas possam utilizar de forma segura, pessoas de IDA, pessoas com carrinhos bebês, enfim, para não andarem ali aos saltos, para perder uma expressão, mas têm este propósito de melhorar aquilo que é a mobilidade pedonal dos nossos fregueses, não retirando estacionamento, tentando otimizar e melhorar o estacionamento existente, portanto, não têm como finalidade tirar nenhum estacionamento, têm sim como finalidade melhorar os passeios de forma a que os peões possam circular em melhores condições e em segurança através dessa pedovia, como referi. A Teresa Cardoso, que nos traz aqui um tema muito pertinente, que é um centro cultural para quando, efetivamente, Teresa, obrigado por esse registro, temos, de facto, temos registrado essa necessidade, contudo, outras necessidades mais prioritárias, no nível de estacionamento, da mobilidade, têm vindo a ser desenvolvidas e, portanto, ainda não nos debruçámos a sério sobre este centro cultural, mas temos na freguesia respostas culturais de grande qualidade, nomeadamente o Teatrosfera, onde podemos, que é um espaço aberto não só ao teatro, a outro tipo de iniciativas e onde nós podemos participar ativamente, vendo os espetáculos, tendo uma presença mais assídua neste equipamento da nossa freguesia. Depois, a Joana e a Margarida Henriques, que nos deixam aqui uma sugestão de quando cortamos árvores mortas, plantarmos de imediato novas no seu lugar, onde o abate de árvores é feito pela Câmara, mas nem sempre é possível fazer a sua substituição de imediato. Há determinadas árvores onde é necessário deixar secar as suas raízes para que não possam ganhar força e, portanto, com a plantação de outro tipo de árvore, pode ali originar uma situação que não é visível e, portanto, é necessário ter um período de tempo para que as raízes sequem de vez e, então, poder-se fazer essa remoção. O Jorge Ribeiro de Almeida que nos vem aqui para memorizar-se sobre esta iniciativa e tentar convencer o meu colega de colares a aderir a este novo formato de comunicação. Jorge, muito obrigado pela sua mensagem. Cada um tem o seu estilo e cada um tem que perceber o seu território e estou certo que o meu colega de colares saberá definir as boas estratégias de comunicação para falar com os seus fraguedes falar com a sua comunidade nem todos temos que ter este modelo cada um há uns que têm mais à vontade outros menos mas o importante é que cada um ao seu estilo cada um com as suas ferramentas possam, de facto, realizar um bom trabalho em prol da comunidade e possam, de facto, satisfazer as necessidades do território e estou certo que o meu colega de colares o Pedro tem essa missão diariamente como todos os outros e, portanto, não tem a ver com o modelo e com aquilo que é o formato escolhido tem mais a ver com as respostas que vamos dando ao território. Nós encontramos esta em função também do facto de sermos muitos somos 49 mil habitantes e seria bom termos aqui uma ferramenta de maior proximidade e criámos esta mais informal que tem dado o seu resultado fruto das inúmeras questões que já nos foram colocadas ao longo destes direitos e é sempre um momento muito interessante de informalidade entre quem é eleito e os seus fregantes muito bem e assim terminamos aqui o período de perguntas há um outro comentário que são opiniões de cada um não são questões nem até de situações que já abordámos e, portanto, eu partia agora para aquilo que são as questões que, entretanto, já algumas pessoas foram aqui colocando e agradeço por isso com a primeira ao Riki que nos deixa aqui um abraço Riki, para ti também e temos aqui a Helena a Helena Marques Neves que há pouco há pouco respondi a esta questão Helena, portanto, gostaria de saber se será possível saber a quem pertencem os terrenos ao fundo da Cristina da Silva pois as limpezas mesmo não são feitas para além de fazerem queimadas e de ter reprodutos alimentares pois bem, Helena nós temos conhecimento dessas situações que identifica já tivemos a oportunidade de reportar à Polícia Municipal para que possa atuar dentro da ilga o seu quadro de competências e podermos agir de forma integrada nesta questão na sua não tenho a totalidade ou não conheço a totalidade da propriedade dos terrenos que ali se encontram junto à RIBAR mas os locais que indicam onde são feitas essas práticas de queimadas e de derroção de propriedades privadas e portanto é preciso envolver aqui a Polícia Municipal e daí a complexidade da atuação e do tema mas agradeço sobre a Helena novamente a sua preocupação porque também é a nossa preocupação e já tivemos a oportunidade também de convidar o Comandante da Polícia Municipal para podermos conversar sobre este e outros temas mas isto está para breve aqui uma nova metodologia também da Polícia Municipal em ir visitar as freguesias e portanto isso é importante para identificarmos estes problemas que são problemas sérios e que merecem toda a nossa atenção e por isso Helena mais uma vez obrigado pela sua questão a Marta Rocha que também cumprimento diz que continua à espera de resposta a algum tipo de solução no Paraceto Humberto Delgado em relação à falta de acesso de carrinhos de bebê e cadeiras ou pelo menos um outro tipo de pavimento na descida Marta não sei se refere à curva que depois lá para Alves revolve penso que seja isso que se está a referir porque depois do outro lado são escadas mas se for isto agradeço a sua mensagem iremos aquilo até tem alguma larura iremos validar a situação agora nós não conseguimos eliminar a cota ou seja a inclinação que existe não é possível eliminá-la poder-se-á facilitar ali alguma ou outra zona mas de facto a cota não é possível mexer mas enfim se for essa localização se não for por favor Marta volta aqui para colocar a identificação clara do local para podermos ver isso com mais pertinência o Alcino Pinto que nos diz que as obras na Zé que nem começaram faz hoje três meses para lembrar que os chineses fizeram hospital além de dez dias mas assim não pronto é uma opinião sua há de facto um trabalho que é necessário fazer na Zé do Neco eu não conheço a forma como o hospital foi feito mas imagino que para ser em dez dias terá que ser um hospital de campanha e não um hospital que reúne todas as condições mas enfim é para dar uma resposta muito específica é uma situação um problema mundial e global que já falaremos sobre ele e portanto agora as obras na Zé do Neco mexem com infraestruturas mexem com passeios mexem com estacionamento e portanto tudo isso leva o seu tempo para realizar a obra ela de seguida transitará para a América Ferrer Lopes e para a Miguel Torga e portanto será depois mais à frente onde ela será movimentar eu há pouco não esqueci-me de tenho que voltar aqui às questões porque me passou eu tinha a ideia de falar peço desculpa sobre isso estava aqui a tentar apanhar o comentário tem a ver tem a ver exatamente com esta questão das obras portanto era o o o Mariel Matos isso que nos falava portanto das não desculpa desculpa que eu não sinalizei aqui a questão mas agora não estou a identificar a questão já me recordo não foi não foi nestes foi no outro comentário tinha a ver com a intervenção do Parque de Estacionamento em Montabrão junto entre a João Pina Gouveia e a Rua António 9 que as máquinas saíram o que foi feito foi um trabalho de terraplanagem agora será necessário outro tipo de equipamento e outro tipo de maquinaria para começar a criar o estacionamento portanto agora foi modelar o terreno e para isso são determinadas são determinadas máquinas que são necessárias e agora a obra continua ela não tem duração de um ano um ano é empreitado em geral da freguesia aquela obra serão sucessivamente cerca de 3 meses que durará para criar aquele estacionamento mas é de um contrato maior um contrato anual onde existem várias obras que foram que estão a ser feitas ao abrigo daquele procedimento nomeadamente por exemplo o parque de estacionamento e a rotunda na avenida 25 de Abril em Massamá e agora esse parque de estacionamento que aí fala a Marta Marta Filipe para Alfredo Cabo eu disse Alves Radolo perdão mas é exatamente Alfredo Cabo que me queria que me queria referir foi intervencionada no habito do eixo verde-azul pronto e são essas caras que estávamos a falar muito bem então fica aqui essa nota Marta podemos olhar para essa zona mas com esta nota de que não é possível mexer na cota do terreno portanto aligerar ali a força que é necessário fazer para subir com um carro de bebê ou outro tipo de equipamento mas fica essa nota obrigado Marta pelo seu comentário pela sua sugestão e diz-nos também a Helena Marques que agradece a disponibilidade para a questão que colocou nós é que agradecemos Helena por estar atenta e-nos também sinalizar as situações que vai encontrando e isso para todos obviamente é importante possamos colaborar de forma ativa nós não conseguimos estar em todo o lado e portanto é importante a comunidade participar e temos apostado muito nesta questão da participação e esta é uma forma de podermos participar de uma forma mais mais simples e mais direta pois bem então dizia eu que não havendo para já mais nenhuma questão nenhuma sugestão e nenhum comentário iria aqui abordar duas ou três questões primeira primeira questão em ver com o mês da juventude que nós tivemos que cancelar e cancelámos porque nós hoje vivemos uma situação de alerta ainda que não não tenhamos nenhum risco de nível elevado relativamente à nova a nova gripe ao novo ao coronavírus mas tomámos esta decisão porque entendemos que os nossos jovens e as suas famílias devem enfim iriam desfrutar bastante deste mês que começaria agora neste final de semana e porque iríamos ter momentos em que iríamos ter grandes aglomerados centenas de aglomerados de pessoas e portanto nós em função das notícias que surgem em função do plano de contingência que o município definiu e do qual nós também somos parte integrante em função daquilo que são as recomendações da Direção-Geral de Saúde para podermos ter aqui alguma contenção e evitarmos determinado tipo de situações entendemos que deveríamos cancelar o mês da juventude deste ano e portanto fica esta nota já a divulgámos de que por esta razão e só por esta é que tivemos que cancelar o mês lamentavelmente mas há que ser zeloso nestas matérias e também dizer-vos que estamos a trabalhar com a Câmara nesta questão do plano de contingência para que possamos ter aqui de facto um conjunto de procedimentos que nos ajudem a todos nesta situação pois bem mas porque falamos de juventude e porque falamos da ativação da nossa juventude e participação na nossa comunidade e na nossa sociedade o nosso Orçamento Participativo Jovem tem vindo a ser desenvolvido com os jovens nas nossas escolas com a realização daquilo que eles definiram como os spots são encontros de participação que têm vindo a ser realizados e portanto nós hoje até ao final da semana passada tínhamos mais de 30 propostas já dos nossos jovens e portanto tem sido aqui uma participação muito interessante e temos vindo a promover ainda há pouco a nossa equipa estava numa escola a fazer estes spots também também dar-vos nota de que a estufa está encerrada e vai estar encerrada durante o mês ela está a iniciar uma intervenção de substituição de cobertura que era algo que já vínhamos a falar já há algum tempo e que tínhamos aqui sinalizado na dificuldade que era encontrar quem realizasse aquele trabalho e portanto aqui em colaboração com o município de Citra conseguimos arranjar uma empresa que o fizesse e portanto neste momento é esta intervenção que está em curso portanto ela não estará disponível durante não podemos visitar a estufa durante um mês para a substituição da cobertura em paralelo também estamos a realizar uma intervenção com a criação de um porto para embelezar melhor e criar maior impacto quando entramos naquela estufa belíssima que está muito bem arranjada e muito bem tratada relembrar que o feiro do porta bagagens que se realiza no parque de estacionamento da IMS as inscrições terminam no dia 18 de março e portanto quem quiser participar por favor já sabe que tem que ter dia 18 de março para se inscrever já aqui falámos das obras do parque de estacionamento junto ao shopping de Montabrão à loja chinesa de Montabrão na Jompina de Gouveia e a António Nobre está em curso já deu início a terra de planagem e agora passar à fase seguinte a obra tem previsto a sua duração de 3 meses e portanto será mais um reforço naquilo que é ao momento da capacidade de estacionamento que é importante termos e uma nota uma nota final para depois entretanto também responder aqui mais algumas questões que têm sido colocadas que é para quem já se inscreveu no passeio cultural sénior que estava pensado para o dia 6 ele será no dia 11 ok portanto estamos a contactar todos os inscritos mas porventura se você se inscreveu e ainda não foi contactado fica já a saber que ele passou para o dia o dia o dia 11 e realizámos junto com algumas associações e o centro de convívio uma visita até até Peniche até Serra del Rei onde fomos muito bem recebidos visitámos o museu em memória de Inês e de Pedro e que quero aqui cumprimentar e agradecer a forma como a Junta de Freire de Serra del Rei nos recebeu e ao nosso grupo vieram de lá maravilhados cansados mas satisfeitos por esta visita e certamente repetiremos este modelo também diferente daquilo que são os passeios culturais e que vamos dinamizando mas mais mais destinados a algumas associações que têm maior têm nos seus sócios alguma dificuldade em ter acesso aos passeios enfim por razões diversas e portanto também que irmos criando estes momentos de convívio muito bem então sobre as questões que já têm vindo a ser já têm vindo a ser agora feitas enquanto estava aqui a falar destes nossos projetos e aquilo que vai acontecer na freguesia diz-nos a Marta que ainda é referente ao acesso para ser tão bertaleada a Alfredo Cá que a questão é o perigo é o perigo a descer portanto o terreno está escorregadio e a alternativa é irmos pela estrada muito bem fica essa nota nós vamos olhar para isso e porventura até poderemos criar ali um corredor de um piso antiderrapante substituindo a calçada por pavê para podermos responder a esta sua questão que é de tudo pertinente aliás a intervenção que há pouco o Alcine falava das obras da Azednec é também isso exemplo ou seja a criação de zonas pedovias onde seja fácil podermos circular e podermos movimentar obrigado Marta mais uma vez estamos em sintonia quanto à localização da curva e do problema diz-nos também o José Manuel Barros por que razão a estrada bom Manuel nós não temos nenhum estaleiro na praceta ah penso que ok a ideia da intervenção das garagens que foi feita agora recentemente. Fica aqui essa nota para a Machado Castro podermos olhar para ela, junto ali à zona do Centro de Saúde, para podermos ver com a câmara o que é que pode ser feito. Às vezes o que acontece é, num momento da obra, há um ano atrás a estrada não estava tão danificada e depois com o uso, e como dizem bem, os carros do lixo entram diariamente e, portanto, num ano é possível que as coisas se degradem com alguma rapidez. Portanto, obrigado, José Manuel, por essa sua mensagem. E, portanto, não havendo aqui mais nenhuma questão que seja pertinente responder, aqui o comentário do José Manuel é agradecer, queria terminar relembrando que nós, cada um de nós, até nesta situação que vivemos no mundo com o coronavírus, que queria deixar esta mensagem de prevenção e que cada um de nós toma as medidas preventivas, tendo o cuidado de lavar as mãos com maior regularidade, desinfetar os objetos que mexemos com maior regularidade, os nossos teclados, os nossos telemóveis, enfim, tudo um pouco e seguir e estar atentos àquilo que são as informações dadas pela Direção-Geral de Saúde e podermos ter essa atitude preventiva de forma a mitigarmos e minimizarmos o efeito de contágio que se propaga e basta acompanhar as notícias para perceber. Portanto, estejam atentos àquilo que é a informação da Direção-Geral de Saúde, que estejam alerta para os sintomas, mas, acima de tudo, façam ajustamentos ao dia-a-dia, pequenos ajustamentos, pequenas coisas, como, por exemplo, lavar com maior regularidade as nossas mãos e, portanto, termos essa atenção e esse cuidado para que possamos todos contribuir para a contenção deste contágio. Termino agradecendo a todos os vossos comentários, a vossa colaboração e a vossa participação. Encontraremos-nos no próximo direto e alguma coisa que, entretanto, se recordem, se lembrem, já sabem, podem utilizar este canal, deixando o comentário por baixo do vídeo ou usando os nossos meios de comunicação, quer nas redes sociais, quer no site, para podermos tomar nota daquilo que são as vossas preocupações, as ocorrências que se analisam e podemos agir em conformidade. Muito obrigado e até à próxima sessão!